Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estarei novamente jogando FC Mobile. É um jogo muito daorinha de futebol e eu nunca trouxe nada parecido de futebol no seu FC Mobile. Eu posso trazer outros jogos de futebol ou até outros jogos sem ser futebol, galera. Então, deixa o seu like aí pra eu saber que você tá gostando. Então, a gente vai jogar aqui um contra um e isso aqui já é o terceiro episódio, porque pode render uma série. Eu tô trazendo esse terceiro episódio porque o primeiro tem mais de 30 visualizações e não faz nenhum dia. Então, galera, por que eu não gravo o terceiro, né? Então, foi isso mesmo que eu falei. Então, a gente vai jogar, mas vai estar jogando mais uma vez FC Mobile. É, pelo visto, meu time é melhor. O over dele é 90 e o meu é 91, não é? Ah não, não sei. Nossa, olha o time dele, galera. Galera, eu vou buscar aqui e tentar fazer gol, porque nos últimos jogos a gente só perdeu, a gente só ganhou uma partida nos últimos jogos. Pelo visto, esse cara rabisca, hein, galera. Pelo visto, esse cara rabisca demais. Ele só quer dar drible. Aí, eu também sei dar lambreta. Galera, ele só quer dar drible. Vamos virar o jogo ali. O Laudrup. Bati. Nossa. Quase, galera, que a gente faz o gol. Eita. Galera, será que a gente faz um gol hoje? Bom, esse cara aqui, ele é muito bom de drible. Eita, isso aí foi caneta. Ui. Que chute fraco, nossa. Demos um chute muito ruim agora, né? Porque, galera, não é culpa minha. Eu tento dar um chute certo, só que não vai. Bora, Cole, bora. Não tá impedido. Tomamos o gol. Maldini. Na última hora que o cara ia chutar. Ainda bem que o Maldini tava lá. Galera, teimou. Boa, Maldini. Que defesa que você fez. Que tirada. Que tirada espetacular. Ih, a internet do cara bugou. A internet dele bugou, não. Foi a minha. Isso. Vai, vai. Bate, bate, bate. Power shot. Gol do Laudrupinho. Que visão de jogo, galera. Olha só isso. Ele mete uma bomba pra dentro do gol. Gol do Laudrupinho. Galera, eu achando que a gente ia... Eu achando que eles iam abrir o placar. Quem abriu o placar foi a gente. A gente só não pode tomar virado, como sempre acontece. Mas não vai acontecer hoje. Eu espero. Boa. Eita. Toma cuidado com o Ribéry aí. Vocês sabem, né? O Ribéry é aquele francês. Eu não sei se ele é francês. Porque ele jogou no bar de Munique, né? Ele é francês ou ele é alemão? Gente, me fala aí, que eu não sei. Ah, não. Ele é francês mesmo. Ele é um francês que já aposentou, né? Que jogou no bar de Munique. E jogou aí no Roma, né? Bora, bora. Ele salvou a bola na última hora. Esse cara é muito bom. Se ele bater power short, já era. Isso. Boa, Blanc. Vai, Belly Goal. Galera, a gente tinha... Eu tinha feito um vídeo aqui que eu fiz um golaço com o Belly Goal. Só que aí a gravação bugou e não deu pra mostrar pra vocês. Olha o Haaland. Eita, pra eu. O que que ele tentou virar? Belly Goal! Belly Goal! Belly Goal! Belly Goal! É ele! O Iluminado! Do Belly Goal! Que gol de vôlei esquisito, galera! Que golaço do Belly Goal! Meu Deus! Boa, agora... A gente não pode perder, né? Nossa! Que canetaço que o Belly Goal levou. A gente não pode perder. Tá nos 80 minutos. Dá pra eles empatar, né? Do jeito que eu sou... Vocês sabem, né, galera? Quem viu os dois últimos episódios... Mas, não. O meu último episódio, o episódio 2... O gol que eu fiz... Foi muito bonito. Assiste lá, tá, galera? Que forte! Meu Deus! Que defesa! Bora, Belly! Belly... Eita, o Ribeiro tentou dar um carro aí na bola. E acabou, galera! Ganhamos! 2x0! Dois golaços! Aê! Mandou um like! Que humilde! Hum... Gente... A gente ganhou do Leonardo! A gente tá... Bem, então. Vamos jogar mais uma partida. Espero que a gente ganhe. Espero que a gente não caia. A gente caiu com o Levi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 37, 37, 36. Bom, pelos que eu tô analisando aqui, meu time é melhor. Mas eu não sei, né? Às vezes buga. É. Já é até 8. Isso aqui eu vou tomar cuidado. Uau, 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 uau. Ai! Olé! Ih! Ih! Vai, Rage! Vai, Rage! Bate! Gol! Do Romênio! É Romênio? É Romênio? Sei lá. Do Romênio! Rage! Não tava impedido isso? Eu não vi. Mas a gente fez um golaço. A gente fez. Abrimos o placar. Tipo assim, Elite. 5 minutos. É isso mesmo, galera. A gente tem que ir firme pra cima dos caras. Senão, já sabe, né? A gente perde. Eita! O cara é bom, hein? Das Lambretas. Olha o cruzamento! Se o Rashford pegar, será gol na hora. O que aconteceu? Hum, perdemos a bola. Eita! Tomar cuidado, né, galera? Prevenir. Não! 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 Olha o som! Olha o som! Moça! Ele bate... Ele não deu um power shot. Ele deu um chute normal. Bota na frente! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não, galera! Galera, o Delight na última hora, ele tirou. Boa! Ele pegou de volta! Que som bugado! Olha! Galera, que som bom que é esse? É o Minson, é o sul-coreano. Olha o Delight! O Delight tá tirando muita... Se, tipo, se não tivesse o Delight ali, ia ser... Ia tá 3x0 pra nós. Porque eu acho que eu ia fazer os gols, né? Porque, tipo, eu acho que não dava pra perder. Assim, tão fácil assim a bola, né? Isso. Hum, Delight! Vai lá um droop. Não, é um droop. Toca, não... Não fica... Gente, sempre quando o cara vai dar de cabeça... O cara vai, tipo, cabecear a bola, dá ruim. Sempre dá ruim. Sempre dá ruim. Quando o cara cabeceia, a bola vai alto. O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus! Que golaço! Gol do Holland! Meu Deus! Finalmente, galera! Que inacreditável isso! Galera, se o vídeo... Galera, lembrando, se o vídeo pausar e ele cortar, galera... Eu vou postar mesmo assim, mas é porque não dá, tipo, às vezes a gravação buga... Aí, tipo, aí não dá mesmo pra postar e eu posto o vídeo meio cortado. E, galera, essa daqui vai ser a nossa última partidinha. Deu pra... Deu pra ganhar, né? Vamos... Isso! Willis passa... Willis passa... Ih! Ih! Olha o Holland! Bate, 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 bate! Gol... Do... Holland! Galera, eu acho que se a chamada pausar, que tá chegando perto da chamada, acabar pausando. Então, galera... É o seguinte... Se a chamada... Se a chamada, não... Se o vídeo... Tô falando chamada... Se o vídeo bugar esse tempo todo, é porque, galera... Tá... Tá... Nossa! Eita, som! Ei, que drible que você tomou, hein? É o drible da vaca. Hahaha! Olha o grilite ali. Pô! Quase que deu certo. Ih, galera, já vai acabar a partida já. Falta pouco tempo. Boa, Maldini! Bora, bora, galera. Olha o gavo, hein? O cara joga com elegância. Já vai dano os tempos finais da minha gravação, né? E... E, galera, já deu quatro minutos. O vídeo, tipo, já vai acabar, né? Essa aqui é a última partida. Mas vamos ver se dá pra fazer o último gol. E deu, hein? Gol... Do Haaland! Faz um golaço de peixinho. 4 a 0, hein, galera? Dessa vez, a gente tá com sorte. E, galera, praticamente o jogo acabou, né? Não vai dar pra mostrar tudo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. E... Aqui, vou só esperar a partida acabar. Acaba, acaba, acaba. Acaba logo aí a partida. Aí, acabou, galera. Enfim, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. E tchau! 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 E tchau!